Assim como no Senhor dos Anéis, será que no tiro de pressão existe uma arma para todas as modalidades dominar? Será que sim? Será que não? Assista esse vídeo e descubra. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje quero dar continuidade ao assunto de um vídeo que eu coloquei no ar semana passada. Vai aparecer o link aqui para vocês. E que eu fiz respondendo a pergunta de um atirador inscrito no canal. Pois bem, vários comentários para esse vídeo. O próprio atirador me mandou umas informações adicionais que eu vou usar no fim desse vídeo agora. Mas teve dois comentários que me chamaram bem a atenção. E eu acho que cabe a gente fazer aí algumas conjecturas a respeito. Um desses comentários foi enviado pelo Márcio Santos. Ele disse o seguinte. Do jeito que você coloca a precisão, ficou parecendo que temos que ter uma carabina para cada distância de algo diferente. E isso não acontece. Sei que não foi sua intenção e talvez não seja isso. A dúvida do SSN, que foi o rapaz que mandou a questão original, também é a minha. Queremos investir em uma carabina que contemple diferentes alvos e diferentes distâncias com ótima precisão. Talvez essa não exista, mas exista alguma que não frustre o nosso investimento. Pois bem, como diria Jack Stripador, vamos por partes. Sobre a parte que ele falou assim. Ficou parecendo que temos que ter uma carabina para cada distância de algo diferente. Gente, o pior é que é o ideal. Como eu disse para vocês, no Senhor dos Anéis tem o anel lá, que é o anel para todos dominar. Muita gente acha que existe uma carabina de pressão, que seria a carabina de pressão para todas as modalidades dominarem. Então seria uma carabina de pressão, que seria muito boa para papel 10 metros, papel 25 metros, bench rest, alvos a 50 metros, longa distância 100 metros, para usar com mira aberta e também com luneta. Gente, infelizmente essa arma não existe. O que que acontece? Uma arma sempre vai ser melhor em uma ou outra modalidade, um ou outro tipo de alvo, uma ou outra distância. Ela pode ser usada para outras finalidades? Pode, mas ela não vai ser tão boa para as outras finalidades quanto aquela para que ela é melhor. Partindo disso, é normal que atiradores mais experientes, com mais tempo de tiro, comecem a ter várias armas justamente por isso. Ele vai ter uma arma que é muito boa para papel 10 metros, que ele vai usar para aquela modalidade. Ele tem uma arma que é muito boa para atirar 50 metros com mira aberta. Ele vai ter outra arma que é muito boa para atirar com luneta a longa distância. Então, isso é o normal de acontecer com atiradores de pressão. Vocês podem notar, com atirador começa com uma arma, quando vê ele já compra outra. Tem atirador que chega até um monte, quando vê ele começa a desfazer de várias e vai ficando só com algumas. O ideal, geralmente, é isso aí. É você falar, o que eu atiro? Eu atiro a tal distância, eu atiro tal alvo a tal distância, a tal distância. E você ter uma arma específica que seja ótima para aquela modalidade que você faz. Lógico, aí como o Márcio diz, isso aí realmente está longe da realidade de muitos brasileiros, que podem ter uma arma de pressão só. Fica difícil você investir dinheiro em duas, três armas. Eu entendo isso. Para isso, existem as chamadas Springers médias, ou as PCPs de entrada. Que são o quê? São carabinas que elas são, vamos dizer assim, multiuso. Você vai poder utilizá-las tanto para distâncias mais curtas, quanto para distâncias um pouco mais longas. No caso das PCPs de entrada, elas têm até mira aberta, o que nas PCPs mais caras não tem, porque nas PCPs de entrada, os fabricantes já pensaram que muita gente não vai ter luneta num primeiro momento, então ele dispõe de uma mira aberta para poder usar a arma. Então, você tendo uma carabina desse tipo, por exemplo, uma carabina, uma Springer média hoje, seria o quê? Uma SAG R1000, você teria aí a Artemis Black Hawk, Crossman, Vantage, CBC, Jade, Pro Nitro. Existem várias marcas e vários modelos, que são carabinas que vão te dar um desempenho legal para muitas dessas modalidades. Pode ser, por exemplo, que ela não é tão boa a curta distância, você não teria competitividade em uma prova de papel 10 metros. Mas ela não faz feio, mas com ela você também pode atirar 25 metros, pode atirar 100 metros, ou seja, é uma arma meio multiuso. Ela não é tão boa na maioria das distâncias e modalidades, mas ela não faz feio. Essa seria uma opção. Agora, a questão do março de não frustrar o investimento, vem justamente dessa vontade dos atiradores de que existisse uma arma que fosse boa em tudo. Eu queria ter uma arma. Imagina eu ter uma carabina e tu fala, essa carabina de pressão aqui, ela é boa para tudo. Se eu for atirar em papel 10 metros, ela é boa. Se eu for atirar em lata 25 metros, é boa. Se eu for pôr uma luneta e for atirar 100 metros, ela é boa. Gente, eu teria uma arma só. Mas, infelizmente, isso não existe. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Aí o cara vai se frustrar, porque ele compra a carabina muitas vezes achando que ela vai atender ele bem para tudo que ele queira fazer e não. Ele vai descobrir que para algumas coisas é melhor, para outras coisas ela não é tão boa. Algumas carabinas, elas nem são tão boas em nada específico. Elas são boas em várias coisas. E isso aí é o que traz frustração no final das contas. Infelizmente, é a realidade das coisas. Outro comentário que me chamou a atenção foi do Thierry Brito. Ele falou assim, Verdade, Charles. Ele não quer comprar o que ele precisa. Ele quer comprar o que o dinheiro dele dá para comprar. Gente, eu costumo dizer que a gente tem que praticar hoje a chamada compra inteligente. O que é compra inteligente? Você fazer uma compra que vai te atender. Muitas vezes a compra inteligente demanda que você tenha mais recursos, mais dinheiro disponível do que você tem em um determinado momento. Aí, se você falar assim, não, meu, eu não quero esperar e eu vou comprar assim mesmo, você não vai fazer uma compra inteligente, você vai fazer uma compra burra, porque você vai comprar algo que não é adequado para você. Isso, quando eu falo de arma de pressão, não é algo... E olha que quando eu falo de arma de pressão, não é algo assim indispensável. Que o cara não possa esperar dois, três meses para poder juntar um dinheirinho a mais e fazer uma compra inteligente. Lógico que a ansiedade pega e tal, mas não vale a pena você ligar o foda-se e comprar uma arma mais barata, mas que não vai te atender. Então, se você procura uma arma que... Olha, eu quero uma arma que me atenda para a maioria das coisas que eu vou fazer, que é uma dessas carabinas Springer médias ou uma PCP de entrada, que elas não custam tão baratos. Por serem médias, elas também têm preços médios. E o teu dinheiro hoje só dá para comprar uma carabina de entrada mais simples? Muitas vezes o melhor é você sossegar o facho, juntar um dinheirinho por algum tempo a mais, para poder fazer uma compra inteligente, comprar uma carabina que vai te atender melhor. Porque aí, se você faz uma compra burra, carabina não te atende, você vai falar, carabina que é ruim, essa carabina não presta, essa marca não presta. Não é você que fez uma compra que não foi adequada. Daí chegamos às informações que o nosso próprio amigo SSN mandou adicionar. Ele falou assim, vou responder algumas questões que você fez. A precisão que eu me referi era para acertar alvos do tipo latinhas de refrigerante. Olha para você ver, essa informação é muito importante. Ou seja, ele não é um atirador que está buscando uma precisão excelente, por exemplo, de agrupamentos. Então, já abre mais o leque de armas para ele. O tipo de carabina que eu estava me referindo é gas-ran. Outra informação é importante. Então, a gente já descarta as PCPs e as carabinas de mola. O jeito de atirar é com mira aberta sem apoio. Então, a gente já sabe que ele vai usar mira aberta, não vai precisar de um apoio. Então, tem que ser uma carabina que não seja tão pesada e que também é uma carabina que tem uma mira aberta, assim, mais, vamos dizer assim, amigável. Ah, e ele colocou, comprarei logo após a pandemia acabar, mais ou menos pelo mês de maio ou junho do ano que vem. Então, ele tem bastante tempo para juntar um dinheirinho e fazer uma compra inteligente, o que é ótimo. Ele não quer algo para hoje, entendeu? Então, ele pode fazer uma compra, ele pode se dar o luxo de escolher melhor e fazer uma compra inteligente. Baseado nisso, eu indico para ele uma carabina Springer de gas-ran dessas médias. Mas aí você fala, poxa, Charles, mas tem um monte de modelos. Qual atenderia ele legal? Ele quer atirar em latinhas, em distâncias mais variadas, eu diria em distâncias aí, vamos colocar aí de 10 a 50 metros, com mira aberta, sem apoio. Primeiro, você tem aí as carabinas, vamos dizer assim, um pouco mais leves, uma carabina que elas têm um preço médio também, em questão de preço ela é média, mas elas são um pouco mais leves, são carabinas um pouco menores, que são a Jade Pronito, por exemplo, a Crosman Vanta de NP, que atenderiam ele muito bem. Temos as carabinas médias, que também estão aí em termos médios, de peso, de tamanho, por aí vai. Temos aí a Black Hawk, que é uma que eu gosto muito, sempre indico. Temos a SAG R1000, temos a CBC Nitro Advance de 800, que inclusive são até um pouquinho mais potentes, que a Jade Pronito e a Crosman Vantage. E temos as carabinas Magno, vamos dizer que ele vira e fala assim, não, eu quero uma carabina com uma pancada forte, ela vai ser mais potente, mas vai ter um tranco mais forte, vai ter também um peso maior. É o caso, por exemplo, daqui, Nitro X1000, Nitro X1300, HATSAN HT125, HATSAN HT130QE, ou seja, existem várias opções disponíveis. Temos as Artemis, como ele quer mira aberta, tem que ser a Falcon 1600, temos opções variadas para ele. Então, qual que é o legal? Como ele tem bastante tempo, ele pesquisar sobre cada uma dessas carabinas, no meu canal tem review de praticamente todas elas, em outros canais, tem outros reviews ótimos também. Com base nos reviews e informações que ele vai pegando, decidir pelo modelo que ele quer e juntar o dinheirinho dele para fazer a melhor compra no melhor momento. Então, gente, por isso que é importante, a gente tem que delimitar as coisas. Você viu como ele delimitou a precisão em termos de lata de refrigerante? Agora, se ele falasse, não, eu quero uma carabina para tirar em tampinha de garrafa a distância variada, daí já ia diminuir o leque de opções dele. Ah, não, eu quero uma carabina para atirar 100 metros. Idem. Então, gente, o que eu quis dizer para vocês naquele vídeo é o seguinte, que é muito importante a gente determinar o que a gente quer em termos de precisão, em termos de desempenho da arma e principalmente procurar fazer uma compra inteligente, porque uma arma que vai deixar a gente plenamente satisfeito para qualquer tipo de tiro que a gente praticar, infelizmente ainda não existe. E no dia que existir, eu vou ser o primeiro a comprar uma, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo complementar. Dúvidas, comentários, deixe no campo dos comentários. Deixe seu joinha, seu like muito importante para o canal. Se inscreva aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.